E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e atenção porque chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Gold Crédit. As melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega 500 reais e paga só 550 reais de crédito. Acredite, é isso mesmo, você pega 500 reais e paga só 550 reais do cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu. Venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro, ou ligue 982 11 8709. E você que mora no interior, faça o seu empréstimo pelo WhatsApp, é, tá aqui ó, 993 50 59 31. Se quiser outras informações, ligue para o SAC 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e seu dinheiro sai na hora. Gold Crédit, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. 982 11 8709 e 993 50 59 31. Estou aqui falando da Gold Crédit, estou vendo a movimentação no estúdio. O que vocês querem, gente? Volta ali, eu não estou entendendo. Não, tu não, tu fica aí onde tu está, porque se tu fizer essa banca aqui... Gente, boa! Gente, vocês vieram me ver? Ah! Vocês vieram me ver? Foi? Não! Deixa eu contar uma coisa pra você, vem cá comigo. Corta aqui, vem cá comigo, deixa eu te contar uma coisa. Estou hoje, eu vim trabalhar hoje, naquele horário. Meire, na hora que eu assumo agora, que eu assumo 6 horas cedo, depois eu assumo agora. Aí Meire diz, olha, Dedé... Eu vou fazer, você merece. Dedé Santana vem hoje aqui. Eu falei, Meire, está me tirando, Meire? Estou falando, vai ter um show de humor, Dedé Santana vem... Meire, eu vou até virar de costa pra ti, vou me embora. Virei de costa e fui me embora. E agora começou o programa, Dedé Santana vem aqui. Eu falei, Meire, tu está de onda comigo, eu vou quebrar tua cara agora. Aí fui na direção de quebrar a cara de Meire. E quando eu vejo, estou de cara com ele. Aí, mas... Meire, desculpa, Meire. Eu não vi sozinho, trouxe o Fioravante. Vem cá, Fioravante, senta comigo. Pode ficar aqui desse lado, Dedé fica aqui, já expliquei porquê, né? Porque eu fico no meio e tal. Já é a terceira vez que o Dedé vem aqui, tudo bom? Altinha, né? Ótimo, prazer estar do seu lado. O pessoal vai descobrir que eu sou pequenininho hoje. Não, não, é porque eu uso sapato alto. Como que está o tempo em cima? Tinha um travesti, bem ali, tinha uma travesti, eu derrubei, peguei o sapato dela. Foi isso. E como que está o tempo aí em cima? Está chuvoso, muito chuvoso. Choveu a madrugada toda, está chovendo até agora aqui em cima da minha cabeça. Dá licença, queria te agradecer o seu carinho, as pessoas aqui no estúdio que me receberam muito bem. Realmente, o velho ficou emocionado aqui na hora que cheguei, viu? De ver o carinho de vocês. Muito obrigado a toda a equipe. Obrigado a você também por ter me recebido. Ainda bem que você veio, porque salvou a cara da Meire. Porque se de repente acontece, nem previsto, você não chega, eu ia quebrar a cara dela. Não, não faça isso, não. Ainda bem que você chegou. Como é que vai ser esse espetáculo, Fioravante? O palhaço bem-vindo e o Dedé vai fazer o palhaço careta. Careta, é. E vai ser um choque de realidade para o palhaço que está na plateia. Eu estou tão emocionado com essa peça, porque nós estamos fazendo o Brasil inteiro. E graças a Deus está sendo sucesso. Tivemos em Brasília um mês e meio lotado, três meses em São Paulo, um mês e meio no Rio, né? E vamos voltar para o Rio. Eles estão pedindo para a gente voltar lá para o Rio. É uma peça que mostra... É do PED, é? É. É um velho palhaço. É um velho palhaço. No camarim, contando o outro lado do palhaço. Quer dizer que o palhaço também tem seus problemas amorosos, financeiros, que o público não sabe. O público pensa que o murista é só palhaçada e mulher boa. E só riso, né? E riso não é, né? Nada disso. Tem seus problemas também. Como é que ia trabalhar com ele, Fioravante? Olha ali, olha lá, olha lá. Porque eu sou fã dele, né? Já era fã dele pessoalmente e chamei ele para o trabalho. Aqui não, aqui ninguém é fã dele. Ele é produtor também na peça, ele não é só ator. Não sei se tu percebeu, mas ninguém veio correndo atrás dele. Todo mundo abandonou o posto do trabalho, vai todo mundo se admitir, a gente vai perdoar as advertências hoje, não vai ter isso hoje não, tá? É, parou o estúdio. Você lá da redação, tá todo mundo aqui, tá parado a TV, a TV tá fora do ar nesse momento. Ah, é? Porque tá todo mundo ali, brincadeira, a gente tá no ar. Vai, conta. Mas aí, se o meu personagem também é um fã, fez esse encontro. Aí, o Alexandre Borges, que é o diretor da peça, a gente falou, quem que a gente pode chamar para fazer esse palhaço? Quem é o cara que representaria de... Sabe o Alexandre Borges, né? Sei, sei quem é o Alexandre. Ele que representa, o cara que representa o maior palhaço do Brasil. E era ele. E a gente chegou, depois, Dede, você vai aceitar, você tem agenda. Ele aceitou de primeira, né, Dede? Conta aí. Falou em palhaço, falei, tô dentro. Eu sou oitava geração circense, sou embaixador do circo no Brasil e com sete anos de idade eu já era palhaço. Aí eu aceitei a peça. Aí, quando eu lia, eu tremi na base, porque o papel era bem difícil mesmo. Complexo, deve ser um papel com drama e ao mesmo tempo você tem que manter a... É, drama e comédia. A comédia, né? Mas, com a ajuda aí do Alexandre Borges, eu consegui alcançar pelo menos 70%. Agora, hoje vai ter um ensaio... É muito bom ator. Não, é... Tem um ensaio aberto hoje, quem gostar de ver ensaio... Eu queria dizer pra vocês que, na realidade, ele só aceitou fazer essa peça com vocês, porque ele sabia que ele vinha aqui no Agora falar comigo e me conhecer. É verdade. Porque ele já me seguia no Instagram. Vê se me segue lá pra poder me diga brincadeira. E ele já sabia que eu existia, entendeu? E ele queria muito vir aqui. Vou ter que chamar pra fazer comédia também. Não. Ah não, o pessoal vai chorar. Eu vou produzir uma peça com você. Vamos chorar. Olha aí. Vamos chorar. Vai estrear na comédia. Eles estão rindo de mim, ó. Porque é assim, eles não riem pra mim, eles riem de mim. É assim todo dia. É muito espontânea. Doze, ó, tá ali, ó. Todo mundo ali, ó. Agora você pode até fazer comédia, porque existem muitas comediantes hoje bonitas, né? A maioria das comediantes hoje são bonitas. Não vão chorar, Dede, não vão rir, não vão chorar. Hoje é gratuito a partir de que horas? Hoje é o ensaio aberto, né? Quem gostar do ensaio, porque o ensaio é assim. A gente começa a fazer e para, acerta essa luz, não lembra essa fala. Quer dizer, quem gostar de ver o ensaio aberto, vai e no final as pessoas podem fazer perguntas pra gente, né? É uma contrapartida. E é gratuito, põe aí. Pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta no final. Ah, no final. É uma contrapartida isso da lei de incentivo, né? A cultura, a gente é obrigado a fazer. É uma contrapartida que a gente sempre abre os ensaios, pra pessoa ver como funciona e tal. E é super legal. E amanhã começa a estreia, que vai ter um monte de gente legal. Você vai estar lá amanhã, não vai? Vai, rapaz. Ela já falou que vai estar ela e a galera inteira daqui. Eu vou é hoje ficar levantando a minha mão. Eu quero fazer uma pergunta. Mas a gente está no meio do espetáculo, mas eu já quero ficar aguardando a minha vez, pra poder fazer a pergunta. Estou convidando até o governador pra gente. Sério? Ele estava aqui hoje. É, o governador do Rio foi, adorou a peça. Falei, agora eu quero governador. Dado Amazona, né? Vamos avisar. Liga pro Wilson aí. Alguém liga pro Wilson. Eu não tenho o telefone dele, não. É só a gata. O pessoal vai ter que providenciar de ligar. O do Rio também é o Wilson, né? É o Wilson também? Não, o nosso é o Wilson. É o Wilson, é amigo do Wilson daqui. Era meu colega, ele me assistia todo dia. Ele trabalhava pra TV aqui. Ah, é? Me assistia todo dia, ele. Verdade. Trabalhando na concorrente. Hã? No intervalo, ele ligava a nossa TV e assistia a gente, é. Era assim, tô mentindo? Não, ele não assistiu. Tá mentindo, não. Ninguém vai ter coragem de dizer que eu tava mentindo. Então convida ele pra ir ver minha peça amanhã. Governador Wilson Lima vai ter peça hoje, com abertura pra todo mundo, ensaio. E a partir de amanhã até o dia 26 de maio, todos os dias lá no Chato do Manoalá. De quinta a domingo, né? De quinta a domingo. É, de quinta a sábado, às 21 horas. E no domingo, às 8 horas. Às 8 horas. Quem falar que viu aqui hoje vai pagar só meia, tá bom? Vai pagar mesmo? Vai pagar só meia. Se falar que viu aqui no programa, vai falar que vai pagar só meia hoje. A venda dos ingressos tá acontecendo lá no Teatro Manauara. Quem quiser comprar, vai lá no Teatro Manauara e compra. E tem também lá no Alô Ingressos, no site, tá? É o www.alôingressos.com.br. Quem quiser comprar lá, compra. Oi, produção. Peraí. Fala mais baixo um pouquinho, tá gritando muito. Olha, ela tá dizendo que vão me sortear três pares de ingressos. Opa, maravilha. Quem estiver assistindo o programa da comunidade agora, vai fazer uma foto agora, com a gente aqui, pra poder concorrer aos três de ingressos. Todo mundo faz uma coisa, vai. Já? Muito boa. Ok, gente, já. Tá contratada, você vai pro teatro agora. Não, é porque a gente precisa colaborar com o telespectador. Vai pro teatro e menino. Mas isso aqui é sério, a gente não tá fazendo brincadeira aqui não, gente. Isso aqui é um programa sério, a gente precisa colaborar. Pessoal, entendeu? Ok, mais algum recado? Não, não é isso, é isso que eu queria falar e agradecer mais uma vez a você. Mas foi muito simpático, não é? É, eu tenho gratuadinha, né? É por isso que eu trabalho na televisão, não é? É, é. Pelo amor de Deus, não bagunça, não. Fala. Eu queria agradecer a responsável por a gente estar aqui, que é a nossa patrocinadora 3M. 3M, cadê 3M? 3M, a empresa 3M. Tá bom, eu sei, mas não tem nenhum representante aqui. Ah, não tem, infelizmente. Eu tava procurando um representante. A gente vai lá agora, na fábrica daqui a pouco. Eu vou lá visitá-los. Tá, fábrica. Visitá-los. E a PontoSeguro também que nos apoia. Também é cliente da PontoSeguro, Pagameia. Mesmo se não tiver apoio, fica muito difícil, né? Sim. A cultura no Brasil tá muito de lado ainda, né? Sempre. A gente tem esse problema, é cultura e educação. Enquanto a gente vai marginalizando a cultura e educação, a gente vai construir mais prisões do que as escolas. E continua igual. Manda um beijo pra todo mundo ligado no Facebook. O Facebook hoje tá bombando. Olha ali naquela câmera. Ali, olha, olha. Ali, olha, aquele bombadinho ali, ó. Aqui nessa câmera. É o pessoal do Facebook aí. Um beijo pra vocês. Olha, se quiser aparecer, apareça hoje lá. Ali, né? É ensaio, mas ensaio é bom que vocês vão ver como é que se faz peça, como é que se ensaia. O Dedé erra muito também, vocês vão ver ele errando lá no ensaio. É papo, ele nem erra, gente. Manda um beijo pro meu pai, por favor, pra minha mãe. Arthur César. Senhor Arthur César. Que parabéns, o senhor me... Olha lá. Essa menina é muito mentida, Arthur. Essa menina aqui. Poxa, não fala. Pra minha mãe também não dá fé, hein? Como é que dá fé? Conceição, Conceição. Conceição. Eu me lembro. Dona Conceição, muito obrigado por ter botado no mundo uma coisa tão linda dessa aqui. Pelo! Que engraçadinha, né? Escabeleceu. É meu, pode pegar aqui. Dá licença. Ai meu Deus. É que eu tô resfriado hoje. Combina de fazer uma espécie com ela. Eu tô resfriado? Não, eu tô bem não, gente. Pera aí. Eu tô resfriado. É a umidade, é a umidade. Obrigado, meu. Tem resultado de promoção, cadê o resultado do pessoal que tirou a foto? Deixa eu ver se tirou bonitinha essa foto. Cadê? Cadê? Opa! Adriana, valeu, Adriana. Estou louco, hein, Adriana? Como é o nome dela? É Érica, olha a gente lá baixada. É Érica. É Érica. Que legal isso que você fez, hein? É, eles fazem na hora. Quem é o outro? Olha! Priscila! Esse é o primeiro lugar de audiência. Priscila, meu Deus. É o primeiro lugar de audiência. Que bom. Primeiro, ninguém assiste nada. Aquela lá, na bolinha, ninguém assiste. Aquela que tem uma bola grande, uma bolinha no meio. Não, a gente, primeiro lugar de audiência. Funciona assim aqui. Problema de bola. Então, Silvio, me convida pra trabalhar, hein, Silvio? Não vai demorar. Mentira, não vou não, porque o senhor gosta de ser o Otávio, que é o dono da TV e do Brijam. Vamos embora pro Emerson Santo. Obrigada, Silvio. Então vamos lá, palhaço. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos chamar o Emerson Santo, eu tenho que ir embora. Quando você encontrar essa... Aqui, olha pra qualquer lugar que eles compram lá. Palhaço, palhaço. Palhaço, espetáculo hoje, ensaio, tá? Teatro Manaus, amanhã estreia. Eu só vou chamar o Emerson se eu quiser. E eu quero. O Emerson Santo, Minuto Oferta. Vamos embora, vou levar vocês até. Vamos embora. Tchau, tchau. Ei, Dede, tudo bem? Que prazer recebê-lo no programa da comunidade. Eu sou o Emerson Santos e a partir de agora muitas ofertas, promoções pra você, nosso telespectador. Estou aqui no Manoa, na melhor loja da região norte, Mondelli Brasil. Pince em uma loja maravilhosa. Agora, a oportunidade pra você, né? Isso é o Silene. Pros nossos telespectadores, é a oportunidade de ganhar dinheiro revendendo produtos de qualidade, não é isso? Com certeza. Bom dia, pessoal. Você que ainda não se cadastrou, vem pra Mondelli Brasil. Chegou bastante novidades. Estamos com as peças camisolas, né? Sutiã, conjuntos também, que agora chegou pra dia dos namorados. Vem aproveitar as promoções, aquelas três primeiras, aquelas clientes que vieram se cadastrar hoje, vão ganhar a mala grátis, né? Olha que bacana, continua. E também pra você, que pode mandar mensagem no WhatsApp agora, no 993-40-3927, 993-40-3927. Você, é claro, fazendo a sua compra pra revender produtos de qualidade e ganhar muito dinheiro. Vai ganhar, na hora, uma mala. Por isso, tá todo mundo aí, ó. Comprando, aproveitando, economizando na melhor loja aqui no Manoa. E tem outras lojas também, não é isso? Tem, sim. Tem na Zona Leste, tem na Rui Barbosa e na Eduardo Ribeiro, no centro. Então, pronto. É a dica pra você, viu? Não perde essa oportunidade pra você revender. Além da lingerie, revender também fitness e jeans também, não é isso? Tem. A linha fitness, jeans, também cintas modeladoras. Olha que bacana. São novidades pra você aproveitar todos os nossos lançamentos aqui da Mondelli Brasil. Brasil. Pense em uma loja maravilhosa, completa e, é claro, produtos de qualidade. Muitos lançamentos pra você aproveitar. Olha essas peças, que lindas. Isso mesmo, Mondelli Brasil. Essa aqui é linda, hein? Olha só, Marcia, essas peças lindas, né? Pois é, aqui na Mondelli Brasil. Daqui a pouco eu volto. Joga pra mim, Emerson, porque tu dá dica daí e eu dou dica daqui também. Presta atenção. Atenção, Manaus. Chegou a solução que faltava em transporte urbano pra nossa cidade. Mubi. Vá de Mubi. Vem de Mubi. Seja Mubi. Uma empresa 100% nacional. Baixe agora mesmo o aplicativo e saiba o que é ir e vir de qualquer lugar, pagando pouco e com agilidade. Transporte por aplicativo com segurança agora é Mubi. Mubi, mobilidade urbana do Brasil. Baixe agora mesmo o aplicativo e seja Mubi. Outras informações pelo telefone. 991 30 55 29. É isso aí. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Tá coubendo aí, aqui tá coubendo.